Da minha parte, eu desconheço o contexto que leva à inclusão do meu nome nessa lista da Procuradoria Geral da República. Eu estou absolutamente tranquilo, confio plenamente na Justiça e sou o maior interessado de que isso seja profundamente, detalhadamente, o mais rápido possível, investigado. E acredito que, assim como vários outros citados já tiveram seus processos arquivados, que o meu processo terá o mesmo destino. Não temos nenhuma doação. Nós temos um comitê financeiro que em todas as campanhas é legalmente constituído. Pessoas autorizadas por mim, que fazem parte desse comitê, que são as únicas que podem fazer captação de recursos para as campanhas eleitorais. Tudo dentro da lei, todas as doações com origens lícitas e sempre prestado contas, declarado na nossa prestação de contas e aprovado devidamente pela Justiça Eleitoral. O STF tem sentido essa tese da doação legal, segundo o Tribunal disfarçado de propina. Você tem alguma preocupação nesse sentido? Não, não tenho nenhuma preocupação. Volto a dizer que sempre fui muito cuidadoso. Inclusive, nos meus comitês financeiros, as pessoas são por mim escolhidas, pessoas da minha confiança, pessoas qualificadas e, acima de tudo, conhecedores da lei e daquilo que pode ser realizado nas nossas campanhas. Captação de recursos, volto a insistir, com origem lícita e a prestação completa dos dados e das contas da nossa campanha à Justiça Eleitoral.